Olá você! Nós trazemos agora para você, o vídeo número 46, da série Todas as Raças de Gatos do Mundo, e hoje vamos falar da raça de gato siamês. Mas antes curta esse vídeo, deixe o seu like agora, para não esquecer. Feito isso, muito obrigado e vamos ao vídeo! O gato siamês provém do antigo reino de Sião, a atual Tailândia. Foi a partir de 1880 que se começou a comercializar com ele nos envios ao Reino Unido, posteriormente aos Estados Unidos. Nos anos 50 do passado século XX foi quando o gato siamês começou a ganhar protagonismo sendo escolhido por muitos criadores e juízes como membros dos concursos de beleza. Sem dúvidas, a raça de gato siamês é a mais popular entre os brasileiros, e também é uma das raças de gato mais populares no mundo todo. Sua pelagem acastanhada, focinho e orelhas pretos com olhos azuis chama atenção não somente pela beleza, como pela praticidade de cuidar, pois é uma raça que não costuma dar muito trabalho em questão de banhos e escovação, e é bastante companheira. Podemos encontrar duas variedades do gato siamês. O gato siamês moderno ou siamês. É uma variedade do gato siamês que apareceu em 2001, em que se procurava um estilo mais fino, longo e oriental. Os traços são marcados e pronunciados. É o tipo mais utilizado nos concursos de beleza. O gato siamês tradicional ou tai. É provavelmente o mais conhecido. A sua constituição é a típica de um gato comum apresentando as cores típicas e originais do gato siamês tradicional. Ambas variedades se caracterizam pelo seu esquema de corpo inteiro típico, a coloração escura onde a temperatura corporal é menor, extremidades, cauda, cara e orelhas, que contrasta com os tons do restante corpo do felino. Saiba mais sobre esta raça felina neste vídeo do Amiguinhos Pet Antônio Mello em que lhe explicamos mais sobre a sua aparência física, caráter, saúde e cuidados a ter. Aparência física. O gato siamês tem uma estatura de corpo média-orienta que se caracteriza por ser bonito, estilizado, muito flexível e musculoso. Cada vez se tenta maximizar mais este tipo de qualidade. O peso varia entre machos e fêmeas, uma vez que o peso delas varia entre os 2,5 e os 3 quilos, enquanto que os machos costumam pesar entre 3,5 e 5,5 quilos. Quantas cores eles podem ser? Seu point, marrom escuro, chocolate point, marrom claro, blue point, cinza escuro, lilac point, cinza escuro, red point, laranja claro ou creme, canela ou branco. O gato tá embora continue mostrando qualidade bonitas e elegantes, é mais musculoso e tem umas patas de comprimento médio. A cabeça é mais redonda e ocidental assim como o estilo do corpo que é mais compacto e redondo. Quantas cores eles podem ser? Seu point, marrom escuro, chocolate point, marrom claro, blue point, cinza escuro, lilac point, cinza claro, red point, laranja escuro, cream point, laranja claro ou creme, o tab point. Ambos tipos de siamês tem diferentes padrões de cores embora apresentem sempre a característica pointer típica. O gato siamês também é muito conhecido por ter uma condição chamada de estrabismo, uma das doenças mais comuns dos gatos siameses, que são os olhos cruzados, dando a impressão de que o gato é vesgo, porém, entre criadores sérios, atualmente, esta condição já é tida como um erro genético, o qual os criadores tentam não propagar mais para futuras ninhadas. Há outras raças de gatos que possuem as mesmas características de cor de pelagem e olhos azuis que o siamês, como por exemplo, a raça chamada de sagrado da Birmania, de pelagem longa, e que muitas vezes é confundido com o siamês e mais popularmente conhecido como siamês de pelo longo. Porém, a raça de gatos siamês não tem variação de cores, como outras raças de gatos que possuem padrões de cores diferentes dentro da mesma raça como o meinecum e o ragol, que, inclusive, também possuem padrões de cores semelhantes ao do siamês, dentre os mais variados na própria raça. Os filhotes dessa raça nascem todos brancos e adquirem as cores e pelagem características conforme crescem, iniciando-se na segunda ou terceira semana de vida. em que apenas o focinho, pontinha das orelhas, patinhas e cauda escurecem primeiro, até que entre 5 e 8 meses de idade, o gato já está com toda a pelagem e características definitivas. Um siamês adulto pode pesar entre 4 e 6 kg. Caráter. Destaca-se pela hiperatividade comum nos gatos de origem asiática assim como pela sua grande agilidade. É um companheiro alegre, divertido e carinhoso. É um gato ativo e afável. Os siameses são gatos muito fiéis e leais aos seus donos, com quem querem estar e pedem atenções. É uma raça muito expressiva e entender o que nos querem transmitir é fácil, tanto o carinho como aquilo que não lhes está agradando. Dependendo do caráter do gato, pode mostrar-se muito sociável e curioso embora em casos menos comuns podemos ter um gato medroso, que apesar disso se mostrará contente com a chegada de novas pessoas a casa. São bastante comunicativos, e miam por qualquer coisa. Se ele está contente, feliz, irritado, Mia se for acordado, e Mia quando quer comida, então é uma ótima raça para aquelas pessoas que gostam de conversar com seus animais e serem respondidos. É uma raça de temperamento e comportamento muito companheira, e se apegam bastante à família e ao tutor. E não é só porque o dono o alimenta, como muitos pensam. O siamês é aquele gato de colo e que gosta de dormir na sua cabeça coladinho com você a noite inteira, e que te segue pela casa toda não importa em que lugar esteja, apenas para ficar perto da sua presença. Justamente por isso, não é um gato que gosta de ficar sozinho, já que podem se sentir muito deprimidos e chateados sem a presença do dono por muito tempo. Apesar de terem espírito curioso e explorador, não é um gato muito ativo, e como todos os gatos, dormem cerca de 18 horas por dia, porém necessitam de brincadeiras diárias e exercício para evitar a obesidade, cada vez mais comum entre siameses. Saúde. O gato siamês costuma ter uma boa saúde, prova disso são os 15 anos de esperança média de vida da raça. Ainda assim, e como em todas as raças, existem doenças que podem ser mais presentes. O estrabismo. Infecções respiratórias causadas por vírus ou bactérias. Doenças do coração. Más circulação. Obesidade na velhice. Otite. Surdez. Se der atenção ao seu gato cuidando dele e oferecendo-lhe muito carinho, obterá um amigo que estará consigo muito tempo. O siamês que viveu mais tempo chegou aos 36 anos. Cuidados. É uma raça especialmente limpa e tranquila que passará longos momentos limpando-se. Por esse motivo, escová-lo uma ou duas vezes por semana será mais que suficiente. Também é importante que façam exercício físico para manter as suas qualidades de rapidez, força e aparência. Quanto ao adestramento do gato, recomendamos que você seja firme e paciente com ele, sem gritar nem mostrar hostilidade, algo que só provoca nervosismo no seu gatinho siamês. Curiosidades. Recomendamos que você esterilize o gato siamês por ser especialmente prolífico, o que pode causar uma gravidez não desejada ou problemas infecciosos. As gatas no Brasil costumam mear de forma muito forte. Muito bem. Você assistiu o vídeo número 45 da série Todas as raças de gatos do mundo, do canal Amiguinhos Pet Antônio Melo. Por favor, deixe o seu like. Curta e se inscreva neste canal. Amiguinhos Pet Antônio Melo. Ative o sino das notificações para receber os próximos vídeos no momento em que os mesmos forem postados. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.